Fala aí pessoal, voltamos! Lenda de Foca. Bora logo, bora logo lá, bora logo lá matar, ó, acabar com esse maluco aí. Acabar com esse jão chamado Ganon... Ganondarf. Não me enxerga, não me enxerga desse maluco. Paro de gritar aí, pô. Opa, não sei o que eu fiz, mas o pau se agilizou aqui. Aí, uma dica do nosso amigo, Lucas. Ele disse que eu não fiz isso, mas eu fiz. Eu vou fazer de novo até porque eu queria fazer isso aqui. Não deu certo, tem que ser bem aqui na frente. Um só, pô. Ah, não, tem dois. Você vai, Fala. Aí, peguei. Olha só que beleza, aí sim, moleque. Aí eu vi a vantagem. Tocar aqui. Ninguém me ajudou. Eu pedi pra vocês me ajudarem. Fala como é que é que faz o negócio. Ninguém fez não nada. Então, eu acabei de descobrir sozinho que eu não fiz, nem sei o que eu fiz. Nem mexi em nada, pra falar a verdade. Cadê a outra? Três tá bom. Vai que a gente precisa usar o pote, né? Então, vamos equipar aqui o long shot. Um, acho que é só isso. E a... Bomba. Vai saber. Vamos lá, vamos lá. Tem alguém esperando a gente no Templo do Tempo, como falaram pra mim. Vamos ver quem que é. Eu estive esperando por você, foca. I've been waiting for you, Star Fox. Quem jogou Star Fox sabe quem que fala isso. Talvez eu faça um gameplay aí, eu zerando rapidão. Uns 40 minutos, eu quiser uma vez. Foca, o herói do tempo. Você superou muitas dificuldades e acordou os seis rábios. E agora, você tem o desafio final. A batalha... Com Ganondorf, o rei do mal. Showdown! Antes disso, tem coisas que eu quero contar apenas pra você. Por favor escute. Tem outra lenda desconhecida, passada geração a geração, pelo povo... Pelo povo da sombra, os Sheikas. Não sabia. Se você procurar a Sagrada do Triângulo, escute bem. Se você vai procurar. O lugar de descanso do Triângulo Sagrado, o reino sagrado, é um espelho que reflete aquilo que tem no seu coração. Se o seu coração é um dos que entrar, é um coração maligno, o reino se tornará cheio de mal. Se for puro, o reino se tornará um paraíso. A Triforça, o reino sagrado triângulo, é um balanceamento de pesos das três forças. Poder, sabedoria e coragem. Se o coração daquele que segurar a Sagrada do Triângulo, tiver todas as três forças balanceadas, Aquele vai ganhar a verdadeira força para governar a todos. Mas, se o coração não for balanceado, a Triforce vai se separar em três partes. Poder, sabedoria e coragem. Somente aquele, somente alguma parte vai permanecer com aquele que tocar a Triforça. A parte representando a força que aquele mais acredita. Se aquele procura a verdadeira força, aquele precisa adquirir as duas partes perdidas. E as duas partes vão ser mantidas para aqueles outros escolhidos pelo destino. Que tem a marca da Triforce atrás das mãos. Atrás de suas mãos. Espero que vocês tenham me escutado, porque o cara começou a capar bem alto. Sete anos atrás, Ganondorf, o rei dos ladrões, usou a porta que você abriu para o templo do templo e entrou no reino sagrado. É, viu? Culpa sua. Não sua. Culpa da Zelda. Mas, quando ele colocou as mãos dele na Triforce, a lenda virou verdade. Ele não tinha o coração balanceado, né? A Triforce se separou em três partes. Somente a Triforce do poder ficou na mão de Ganondorf. É, porque ele só confiava na força. Ele não confiava na sua própria coragem, nem na sabedoria. A força que é da Triforce do poder, teve, ele conseguiu, fez com que ele conseguisse se tornar poderoso. Rei do mal. Mas as ambições malignas não foram satisfeitas. Ele que é a True Force, né? A verdadeira força. Para ganhar o completo domínio do mundo, Ganondorf começou a procurar para aqueles escolhidos pelo destino, que seguram as duas outras partes da Triforce. Aquele que segura, que, mano, que tem a Triforce da Coragem, é você! Foca! E a outra, que, e o outro que, que tem a Força da Sabedoria, a Triforce da Sabedoria, é a Sábia, é a Sétima Sábia. Que está destinada a liderar todos eles. Oh! Sou eu, a princesa de Hyrule, Zelda, Hyrule, sempre falo Hyrule, costume. Eu peço perdão por encontrar você em, é, em, em, disfarce. Disfarce. Mas, era necessário me esconder do rei do mal. Por favor, me desculpe. Tudo bem. Devia ser mais fácil de simular, como eu vi, com aquela roupa, do que com esse vestido também. Todas essas coisas aí. Aquela roupa de ninja deve ser mais fácil. Mais prático. Naquele dia, sete anos atrás, Gennondorf atacou o castelo. Eu vi você, enquanto eu, escapava do castelo, com a minha ajudante em pá. Eu estava sem escudo? Não lembro. Acho que sim. Tinha queimado. Tinha queimado, né? Eu pensei que eu deveria deixá-lo com a alcarina. Eu pensei em alguma coisa que eu não consegui ler. Pensou errado, devia ter levado. E eu não consegui abrir a porta e nada disso tinha acontecido. Enquanto você tivesse a quarentena na sua posse, eu pensei que Gennondorf nunca conseguiria entrar no reino sagrado. Mas, alguma coisa... Eu não pude... Eu não pude esperar... Eu nunca esperava que isso acontecesse. Ah, aconteceu algo que eu nunca consegui... Agora entendi, agora entendi. Demorei pra assimilar aí que tá feito. Depois que você abriu a porta do tempo, a Master Sword selou você longe no reino sagrado. Pois é. Seu espírito permaneceu no reino sagrado. E então a Triforce caiu nas mãos de Gennondorf. E ele foi... Ele então invadiu... Ele continuou invadindo o reino sagrado. Gennondorf se tornou o rei do mal. Ou rei mal. Rei do mal. Prefiro rei do mal, mas legal. Tipo atrás daquelas tradução bosta dos filmes em português, né? Tipo... Bloodsport. E vira o... É... O grande dragão branco. Nem falam de dragão branco no negócio. Tudo bem, né? Vamos usar ter o negócio aqui. E o reino sagrado se tornou o mundo do mal. Todas... Tudo isso foi uma coincidência infeliz. É... Você cagou. Eu fiz o que você pediu. Pai sua. Eu me passei por uma Sheikhan... Por um Sheikhan... E esperei que você iria... Você retornaria. Eu esperei sete anos. Pra mim foi piscar de olhos. E agora você está de volta. A era do mal. É dominada por Ganondorf. O rei do mal vai acabar. É, mano. Os seis sábios serão abrir... O ser... A porta selada. E Lurar Ganondorf de volta para o reino sagrado. Lurar, eu acho que é uma palavra inglesa portuguesada disso aí. Quer dizer, puxar. É porque eu jogava muito RPG e a pessoa falava Lurar, né? Tipo, quando ia puxar alguma coisa assim. Um bicho, no caso. Então, nós iremos selar a porta para o reino sagrado deste mundo. Então, Ganondorf, o rei do mal, vai desaparecer de Hyrule. O rei do mal é o poder dado para os escolhidos. Foca, The Chosen One. A Sagrada Flecha da Luz. Ah, eu estava... Enquanto eu ia... Tem um pedaço de coração que dá para me pegar. Que é lá no Gerudo Fortress. Mas, enquanto eu estava offline, eu fui ver quantos corações faltavam para mim completar. Mais um coração e falta dois. E eu não vou... Eu tenho um que é um minigame, eu não estou a fim de fazer. E tem uns outros lá que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não quero fazer. Então, como eu não vou lá para pegar. Deu um tempo para pegar um que não vai mudar nada. Se eu achar algum por aí, eu vou lá. Você pegou a Flecha da Luz. Coloque no C, nas Flechas. E as Flechas irão ter o poder aumentado. A Luz da Justiça vai esmagar um all. Smite não sei se é esmagar literalmente, mas deve servir como tradução. Vixe, terremoto. Esse tremor não pode ser. Vixe, Zelda virou uma Rupee. Princesa Zelda, sua tola traidora. Toa traidora, vixe Maria. Eu parabenizo, eu acho. Por escapar das minhas perseguições. Por escapar da minha perseguição por sete anos. Sete longos anos. Mas você abaixou sua guarda. Eu sabia que você apareceria se eu deixasse o garoto andar por aí. Você não deixou, né? Mas foi bem que você parecia que estava tentando impedir. Porque foi meio que... Não foi tão difícil. Meu único erro foi subestimar um pouco o poder desse garoto. Você foi um homem é Rupee. Quer dizer, a Zelda? Não. Não era só o poder do garoto que eu julguei mal. Era o poder da Triforce da Coragem. Mas com a Triforce da Sabedoria que a Zelda tem, quando eu obter, eu obtiver essas duas Triforces, então eu me tornarei o verdadeiro dominador, o líder do mundo. Se você quer resgatar a Zelda, venha para o meu castelo. Bom, já ia ir para te matar. Você não estava sequestrando ela. Mas se você... Na verdade, você me ajuda. Desculpa, eu tinha interrompido a Zelda do mal. Então, eu não preciso... É mais fácil você sequestrar ela. Porque aí eu não... Ela queria que eu protegesse enquanto a gente ia aí te bater. É mais fácil sequestrar. Eu vou lá, luto com os caras sozinhos. Vou lá, te mato, saio ela. Pronto. E aí, a gente selo a você. Se eu tivesse que levar ela até lá em cima, junto comigo, ia ser chato. Vamos lá! Que bom susto, hein? Oh! Esses pássaros são chatão. Vamos ficar quieto, ó. Castelo do Ganon. Uma cabelinha aqui. Será que ela querendo um black desbarnas? Deixa eu só ir até aqui. Tem uma escutula aqui. Eu só vou pegar caso vocês precisem. Quero pegar todas, eu vou mostrar pra vocês. Claro que eu não mostrei todas, mas... Acho que eu... Conseguiu, eu mostrei. Tem lá no... Ah, então como eu tava falando lá no Gerudo também, tem tipo... O teste dos Gerudos Proving Grounds. Que é tipo um desafio, um mini dungeon lá dos Gerudos. E aí você consegue a flecha de gelo. Só que a flecha de gelo é inútil nesse jogo. É que serve pra congelar os inimigos, mas tipo... Não faz nada. Não serve pra nada. Foca! Você pode me ouvir? Aqui é Rauru, o sábio. Nós, os seis sábios, juntamos nosso poder para criar... Vamos juntar nosso poder para criar uma ponte para o castelo onde o Ganondorf está. O castelo... O domínio do castelo onde o Ganondorf é conhecido como o Ganon's Tower. Torre do Ganon. É protegido por seis barreiras malignas. Acabe com essas barreiras malignas. E salve a presença da Zelda. A gente pega a ponte aí, Tio. Yeeeey! É o cara tentando ver no ali, sim. Você não vai cair. A ponte do arco-íris. Mas no final do arco-íris não tem um balde de ouro. Bom, moedas de ouro. Tem só o castelo pequeno. Bom, então. Aí lá dentro tem umas escolas também. Uma, uma. Não sei se... Eu sei que tem escolas lá. Não sei quantidades. Acho que é uma só. Mas eu... Como eu já peguei o pé de coração, o último prêmio, como eu falei no outro vídeo, é... Dinheiro. Então, não faz diferença. Vamos começar pela esquerda ou pela direita? Vamos pela direita. No templo do... A barreira do... Da floresta. Flecha, né? Ele droppou flecha e vai ter flecha aqui no baú. Não, dinheiro. Tem uns povos bem chatinhos nessa negócio aqui. Como eu arrumei o pau, não tô um tato de boa. Ah, esse daqui que é o que eu mais odeio, mano. É logo de cara. Preciso disso. Preciso disso. Preciso disso. Acho que eu já vou pôr o leite, na verdade. Acho que eu vou precisar também. Não aqui, mas... Não aqui, não. Vou precisar. A bota me salvou até. Não gosto muito dela, mas ela me salvou. Não, não gosto muito dela. Não! 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 Ah, essa ceninha aí, ele fez eu parar, mesmo que eu escorregue, isso é bom, agora chegamos no final, a flecha da luz, calma aí, porque se eu atirar ele vai me mandar de volta lá para a flecha, aqui deve ter umas flechas mágicas só, bom, vou precisar também bem rapidinha essa parte a barreira da floresta se desfez, rápido foca isso é bom, porque é rapidinho chegar no final e eles ainda quando você destrói eles te levam lá de volta para a sala principal vou morrer até que ver isso aí toda hora melhor a gente vem para cá então eu pus essa bota, bom, eu precisei usar, mas eu vou deixar porque eu acho que vou precisar mais, depois eu vou tirar, aí viu, a gente vai precisar do pote e até aqui ó ai como é bom poder pausar a hora que eu quiser não, deixa isso aqui, eu vou precisar bom, o chat eu não sei se eu vou precisar, talvez eu vá isso aqui eu vou precisar e a flecha eu vou precisar agora vai ter um puzzlezinho agora de empurrar pedras eu acho empurrar aqueles buracos lá ainda tem tempo acho que tem que empurrar esse aqui primeiro ai esse aqui, não ai esse aqui, ah vou precisar de mais fogo nem, nem vou empurrar porque eu vou precisar só voltar pegar fogo, que bosta haha tô falando que isaac source inspirou no zelda mano Esse cara não acredita Nada a ver, meu Olha isso, mano Espada, escudo Vai andando por aí Fazendo essas paradas Claro que daqui só levou pra um outro nível, né? Claro que não, e também é claro que na época Do Zelda Não dava pra fazer isso, mas Olha isso, até o baú sacana É claro que não tá me dando o mesmo nível Da sacanagem do Dark Souls, né? Mas tem que começar por algum lugar Isso foi muito cool Derretei Agora tem que pegar a marreta Nossa, que paulada Porra, mano Preciso de flecha também Negócio da magia Pra caso você não tenha Então porra que não tiver flecha Eu preciso de uma flecha de luz Caraca da magia e flecha Nossa, veio essa cabecinha A barreira da água se desfez Rápido Aquela ponte ali é só pra A gente for embora Vamos lá Para a barreira da sombra Agora que eu vou precisar da minha lente Ah, vou ter que trocar de tônica também No bagulho de fogo Não sei como o cara fez isso É mágica Tem... É quente pra caceta Nossa, e aqui lembra Se vocês lembrarem Da parte do que eu falei Que esse jogo me sacaneou Foi essa parte aqui Que o bicho engoliu minha tônica e tal E aí eu Tive que Desistir do jogo Desistir do jogo Porque eu matei o bicho E ele guspiu minha tônica lá embaixo Oh, maldito, né O que mais que eu preciso? Dooo 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 Nossa, é feio. Não se preocupe, agora acho que vou precisar disso, da marreta. Não, não vou não. Tem um botão ali, eu não sei pra que que serve. Ah, tinha uma tocha ali. As luvas de ouro. Você consegue sentir mais poder ainda, passando pelos seus braços. Agora sim, mano, tenho poder. Bom, vamos dar uma olhada ali. Não, 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 não. É, eu precisava. Essa botania, ela ajuda um pouquinho nesse tipo de coisa. Vamos ver se não dá flecha ainda. Viu? Haha! Só preciso acreditar. Já foi metade. A barreira da sombra se desfez. Por favor, salve a princesa. Vou salvar o mundo todo, moça. Minha voz de fogo, né? Two, três, três, três. Então, companion é o único bábis? Ele o que está fazendo por mim. Um. Ero. se eu trocar a túnica vai trocar bota porque é ruim não é ruim mas não é muito bom eu agora posso ficar quanto tempo quiser ah se eu andar aqui com a voa hoverboot nessa plataforma aí ela não cai porque eu tô leve né então agora não vai me adiantar muito mais ou ela de novo que merda não queria fazer isso mas essa cai mas essa aqui não pega esse poder o poder não sou como maluco com essa força eu vou pular ali ah pelo menos não me derrubou se cair bagulha só lá vai se morre e o da vai ah Não tem o que fazer, véi. Não importa, só perdi um coraçãozinho. Raiô! 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 A barreira do fogo se desfeira, por favor. Se apresse, aí. Irmão. Eu nunca vou entrar com o tom a respeito. Eu nunca vou entrar com o tom, eu nunca vou entrar com o tom. 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 Os caras não tinham que inventar nessa barreira da luz Não faz muito sentido eu ter que tocar a música do Alcárie, a música da Zelda aqui Tipo, o resto até que é legal, né, uma mistura e tal das coisas que você fez quando você era criança Mas não precisa tocar a música? Por que que o cara ia colocar no caçal desse a música da Zelda e a liberar um baú? O cara nem deve saber a música Essa câmera horrível Ué, 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 ué Tem um daqueles molas que fica pareto E aí tem um da luz, ué, 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 o que é legal? Não dá um da luz, ué, ué Agora eu vou tentar pegar o arroz aí só mais um 34 minutos new record mundial ah meu deus esse aqui é o melhor vou tirar aquela bota vou ficar com a tonica azul que é mais bonita quase que eu tiro um long shot mas agora eu vou precisar se liga se liga se liga se liga cara faz o bagulho mais mentiroso e depois toma por um bagulho idiota eu duas vezes ainda eu sou assim passo mais difícil puta tem que usar bombichô aqui né eu odeio fazer isso consegui de terceira o que tem nesse baú aqui não sei nada muito bom dinheiro na merda bom bichu que eu ia precisar aqui devia dar pra você colocar as 3 flechas tipo no caso as duas que eu tenho bom eu nunca tentei mas eu acho que aqui no Majora's Mask dá pra você é esses solzinhos se você atirar a flecha da luz é nem coisa né coisa como se tacasse a luz lá faz sentido tomar a flecha da luz mas eu nunca tentei nesse jogo eu não gosto então agora eu vou ter que pausar e trocar de flecha porque eu tive que usar a voz de foco Uma pena que eu consegui arrumar o pause e arrumou sozinho aí no final. Tá jogadinho ainda, né? E pronto, conseguimos! Então eu vou deixar o episódio por aqui, porque tem muito mais desse templo, né? Esse templo, o castelo ganha, é um da dungeon não tem, portanto faz. Se você gostou, dá o seu like, não se esquece de se inscrever pra continuar vendo essa saga que está chegando no final e novas sagas virão. E se você quiser mais, e também se você quiser mais ver na sua vida, porque não é só verando os jogos que eu quero aqui, é muito mais. Valeu por assistir e até mais!